Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, aqui é o apóstolo Evaniveira. Nós estamos aprendendo os 150 salmos da Bíblia. Hoje nós vamos para o salmo de número 6, o salmo também do rei Davi. Versículo 1, 2, 3 e 4 para nós começarmos. Está escrito assim, Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, pois sou fraco. Sara-me, ó Senhor, pois os meus ossos estão em agonia, a minha alma está em agonia. Até quando, ó Senhor? Até quando? Volta-te, ó Senhor, livra minha alma, salva-me por teu constante amor. O que o rei Davi estava passando aqui, meus irmãos? O rei Davi tinha cometido um erro, tinha cometido um pecado, e ele estava com medo que o Senhor o castigasse. Talvez esse episódio aqui fosse o episódio com Baxeba, talvez seja o episódio que ele levantou o recenseamento no povo de Israel, sem o mandamento de Deus. Então, Davi cometeu alguns erros na vida, como todos nós cometemos, e aqui ele fala, Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Ele sabia que o Senhor é um Deus severo, é um Deus que não tem como inocente o culpado, e tem muita gente hoje em dia que não respeita mais a presença de Deus. Peca e ainda dá gargalhada, comete erros e ainda zomba, ainda relembra os erros que cometeu, fica brincando na roda de amigos uns com os outros. Não tem respeito mais pela santidade de Deus, mas Davi não. Ele sabia que Deus era severo, ele sabia que Deus tinha acabado com o povo, na época de Noé, pelo dilúvio, por causa do pecado de Deus, o rei Davi, ele tinha noção de que Deus é santo, e que não aceita de maneira nenhuma o pecado, mas o abomina. Então Davi fala, tem misericórdia de mim, porque eu sou fraco, Senhor. Eu já estou em agonia, tenha misericórdia da minha vida. E é isso que temos que fazer diante de Deus, quando cometemos alguns erros, amados irmãos. Porque qual é a pessoa que não comete erro? Qual é a pessoa que não erra no falar? Qual é a pessoa que não erra no pensar? Qual é a pessoa que não erra no proceder? Todos nós erramos, mas nós não podemos gostar do erro. Volto a dizer, brincar, zombar, ou achar que Deus entende, que Deus aceita. Deus não aceita o erro, nós temos que dobrar o joelho e fazer como Davi. Senhor, tem misericórdia de mim, não me repreendes na tua ira, porque a ira de Deus quem suportará? Quando Deus está nervoso, meu Deus do céu. Você já estudou a Bíblia, e você já viu quando Deus está nervoso o que acontece? Então, por isso que Davi fala, não me repreendas na tua ira, senão o Senhor vai acabar comigo e ter misericórdia de mim. E graças a Deus que o Senhor Deus tem misericórdia de todos nós, irmãos. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Então, graças a Deus, se estamos em pé, estamos com saúde, estamos firmes na igreja, é porque o Senhor tem perdoado os nossos pecados. Aleluia! Não é porque somos boas pessoas, não é porque temos dons, porque somos pessoas que nunca mataram ninguém, nem roubou. Não! Nós estamos na presença de Deus, porque a misericórdia do Senhor tem nos sustentado. Versículo de número 5. Na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Olha que interessante. Davi aqui revela, Deus usando Davi revela, que na morte não há lembrança de Deus e nem de ninguém. Há pessoas que pensam que quando morrem, vão voltar à terra para ver como é que a terra está. Ah, quando eu morrer, eu vou voltar, eu vou reencarnar. Tem gente que pensa que crê na reencarnação. Tem outros que crê que vai voltar para aqui para ver como é que estão as coisas. Ninguém vai voltar. Não há lembrança de Deus. Não há lembrança de nada. No sepulcro, ninguém pode louvar a Deus. No sepulcro, ninguém pode fazer nada. Davi estava com medo de morrer. Davi estava com medo de Deus descer a mão nele e o matar. Versículo de número 6. Eu estou cansado de gemer. Toda noite faço nadar a minha cama no choro e molho o meu leito com lágrimas. Os meus olhos vão se consumindo pela mágoa. Tenho envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Quem eram os inimigos de Davi? Os inimigos de Davi, nós sabemos que eram o Saul em algumas oportunidades, o Golias, os filisteus, mas também o seu próprio eu. Os seus próprios defeitos. eram muitos os defeitos dele e ele estava lutando contra esses defeitos para ele poder não ser consumido por eles. Então nós temos que estar clamando a Deus, chorando. Olha aqui. Os meus olhos vão se consumindo. Nós temos que chorar para que Deus tenha misericórdia de nós, para que ele venha nos manter em pé, para que ele venha nos dar força contra o ponto fraco nosso. Versículo 8. Afastai-vos de mim, todos que praticais a iniquidade, pois o Senhor ouviu a voz do meu choro. Olha só, Davi falou assim, o Senhor me ouviu, me perdoou. Agora eu quero andar com pessoa certa. Agora eu não quero andar com prostitutas. Agora eu não quero andar com gente falsa. Agora eu não quero andar com pessoas que não prestam. Afasta de mim os que praticam a iniquidade. É isso que a gente deve fazer. Porque há pessoas que querem firmar na igreja, mas amar as amizades deles, não os deixam eles firmarem. Talvez Deus esteja falando com você hoje, te perguntando, que amizade é essa que você está tendo? Amizade que está alimentando o pecado? Amizade que está alimentando o ponto franco? Nós temos que ter amizades que vão nos levar para perto de Deus. Se o meu amigo está me puxando para longe de Deus, ele não é o meu amigo. Então eu devo me afastar. Por isso que Davi falou, afastai-vos de mim os que praticam a iniquidade. Porque o Senhor ouviu a minha voz. Aleluia. O Senhor ouviu o meu clamor. Então agora eu estou perdoado. Eu quero ter uma vida nova. Vamos ter vida nova. O apóstolo Paulo diz que as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Vamos andar em novidade de vida. Vamos ter pensamentos diferentes. Vamos ter pessoas diferentes ao nosso redor. É assim que Deus quer. Versículo 9. O Senhor ouviu a minha súplica por misericórdia. O Senhor aceita a minha oração. Olha como é que o Senhor aceita a nossa oração. Se ela for sincera, se ela tiver fé, se ela for sincera, Deus sempre ouvirá a nossa oração. Versículo 10. Todos os meus inimigos se envergonharão e se perturbarão. Retornarão frustrados em repetir na vergonha. Olha só. Deus está falando que aqueles que querem o nosso mal, das pessoas usadas pelo demônio, que diz que a gente não vai ser nada, que a gente vai ser pobre a vida toda, que a gente nem vai para o céu porque a gente é muito pecador, que a gente nunca vai casar. Aquelas pessoas, sabe, que nos humilham, que às vezes não tem coragem de falar por frente, mas falam por trás. Pessoa que diz que a gente não canta nada na igreja, que a gente não prega nada, que a gente é falso, que a gente é aquilo. A Bíblia diz que os nossos inimigos ficarão envergonhados e confundidos se nós resolvemos nos consertar com Deus, se nós resolvemos tratar a Deus de forma séria, com respeito, com sinceridade e com fé, Deus agirá ao nosso favor. A Bíblia diz no Salmo 37, agrada-te do Senhor e Ele fará o que deseja o teu coração, entrega o teu caminho a Ele e o mais Ele fará. Deus está te prometendo hoje que irá mudar a tua história, que irá botar os seus inimigos por estrado dos seus pés, que irá agir por você, que Ele realizará os seus sonhos sentimentais, que Ele realizará os seus sonhos financeiros, que Ele realizará os seus sonhos espirituais e os seus inimigos ficarão confundidos, ficarão de boca aberta, sem entender como é que você conseguiu chegar neste lugar. Mas aí você vai dizer, eu cheguei neste lugar, porque a boa mão do Senhor me perdoou, me levou até este lugar, arrepreendeu os inimigos e me deu vitória. Glória a Deus! Receba essa palavra e que Deus abençoe a sua vida tremendamente. Saiba de uma coisa, o Deus dos Salmos, o Deus de Davi, é o teu Deus e é Ele quem fala contigo hoje. Eu vou te abençoar e vou reprender os seus inimigos se você se arrependeu dos seus pecados e me levar a sério. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo Salmo, o Salmo de número 7.